A CIDADE NO BRASIL Luke, maldito, não pode se esconder Mas, Cleide, não vou ser com você Vou te dobrar de mil graveto Porcaria de esqueleto Vai levar tanta pancada Vai acabar com tua risada Diga a Deusa gargalhada Sei, meu amigo O que aconteceu? Eu sou uma caveira, mas que eu boto E morreu Os bichos deste mundo cargaram sem parar E lá no fundo sinto que você vai me escutar Já chega, magreu E rolou demais Agora, o senhor e o pai Então, proponho uma baleia Por meio de bebedeira, pode ser Fechado Olha só que gatinha Ali Vem de trás de ti Não vi Já foi-se meu irmão Mais outra Não tem ninguém ali Achou que eu tava viajando Mas ali tem uma dama Não enxergo nada, não mais uma Por aqui Ah, eu não vejo nada Da onde estará Ah, ah Ali Cantei Agora vem comigo Tá bom São nossos bolos Não vou Chegar de discussão Vamos em uma grande linha Entre a cor da marinha Marinha? Você disse marinha? Uhul Tô dentro Simões são a marinha Tive que escapar Mas ao seu lado Vou até eles enfrentar De uma tripulação Agora vou nascer Aos companheiros Eu serei Amaterno De novo Força Algo novo em mim Quadro Jamais em ti assim Eu sei Que antes tão vazio O coração vai transportar Como o futebol Eu quero Eu quero Eu quero Só pra mim Vamos lá E vamos lá Tive que escaparão Rua Ló Cris